Bom galera, beleza? Antes da gente começar o vídeo, eu quero pedir a vocês uma coisa. Se vocês puderem dar uma passadinha no meu segundo canal aí, UsurcoGPTV, que lá eu vou estar postando várias coisas diferentes do que eu posto nesse canal aqui. É só clicar nesse izinho que aparece aqui em cima, ou aqui em cima, eu não sei. E também conferir todos os games que eu trago lá. Além de vários games diferentes, eu trago vlogs, dicas de aplicativo e também duas séries que são Free Fire e também Browstart, beleza? Fala, UsurcoGPTV, tudo beleza? Com vocês, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal UsurcoGP Play. E no vídeo de hoje, galera, você vai ver com mais um lançamento de Pokémon aqui no canal e dessa vez com o Pokémon Elf Trainer, tá galera? Um game aí bastante interessante que você joga com a tela em pé, como vocês estão vendo no vídeo ao lado, tá? E, cara, essa gameplay foi cedida lá pelo nosso parceiro Yonda. E a gente vai dar uma olhada nessa gameplay aí, como que ela é, como que funciona, como que é o jogo aí. Logo depois da intro. Beleza, galera, já voltamos aqui já rapidinho. Só foi a intro só e o pau quebra aqui, galera. O pau já tá quebrando ali com o Charmander, coitado, sendo espancado por outros lendários. E parece que ele chamou amigos. Então, galera, tá aí, galera. Elf Trainer é um game que está disponível aí pra você baixar no link na descrição do vídeo, lá embaixo na área de download. Só você clicar lá que você vai ser levado para o site do canal e lá você vai poder baixar o jogo, beleza? Então, galera, o game, cara, tá bastante interessante, tá bastante fluido, diferente de alguns jogos que jogam em pé. Hoje em dia eu vi dois jogos que são, que eu mostrei atualmente, quer dizer, atualmente eu mostrei dois jogos pra vocês jogado com a tela em pé, que é o Monster Duel e também o outro lá que agora até esqueci o nome porque não foi tão interessante, cara. Mas esse cara, sim, é o terceiro que eu mostro atualmente jogando com a tela em pé. Monster Duel, inclusive, eu tô fazendo uma sériezinha aqui pequena aqui no canal, mas tô fazendo, né? Vamos ver se a gente continua, tá? Então, galera, tá sendo jogado com a tela em pé aí esse jogo também. Ele é bastante fluido, só que a interface dele é um pouquinho estranha, como vocês podem ver passando aí na gameplay agora. Não é tão interessante, assim, não com visual tão bom. Só que o game em si é bastante interessante, tá? Ele tem aí na faixa de 300 MB, então é até baixo comparado a outros jogos de Pokémon aí, que vocês podem conferir outros jogos aí no canal também, que tem nessas gameplays que a gente tem aí trazendo pra vocês, tá? Mas é bem interessante. Ele tá aí em uma classe mediana, tá, de jogos que não são tão bons, mas também não são tão ruins. Então é bem nessa parte aí mesmo. E eu vou deixar a gameplay rodando pra vocês aí, espero que vocês gostem, tá? Vou deixar até o final, vou deixar a gameplay todinha aí, não vou cortar nada não. Pra vocês conferirem como que o jogo é e como que o jogo é fluido, tá? É interessante. Dá pra jogar? Dá. É o melhor? Não, não é o melhor jogo. Mas é bem interessante de você poder se jogar, beleza? Vou deixar aí a gameplay passando pra vocês. Vê até o final pra vocês tirarem suas conclusões. E não deixe deslike só porque você não gosta do jogo, tá? Deixa o dislike... Não deixe deslike porque você não gosta do jogo. Deixa o like pra gente continuar trazendo aí conteúdo de Pokémon pra vocês diariamente aí. Pelo menos um vídeo por dia de Pokémon, beleza? E com lançamento sempre atualizado. Uma hora ou outra vai aparecer um game que você gosta aí, tá? Inclusive tem vários que você deve gostar aí no canal, beleza? Então, galera, vou deixar vocês aí com a gameplay completinha aí agora. Eu vou nessa, vai sair essa minha cara feia aí e vocês vão ver o restante da gameplay, beleza? Valeu então, até mais. Fiquem aí com o restante da gameplay e fui! Fiquem aí! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.